A CIDADE NO BRASIL E só, pelo menos, por um tempo Se saber desse fato é o que dá dó Vou deixar pra outro dia Ouvir estrelas Tirá-las do lugar Tentar detê-las Sei lá eu por que uma paixão Tem que ser importante Eu só sei que ela Chega e vem Sem aviso Sorrateira Quando você vê Ela está lá Quanto às noites vazias Posso dizer Que já deu pra aprender bem Tudo que o silêncio pode explicar Pelo menos É o que eu acho E canto em versos E tento não pensar De que adianta De que adianta Sei lá eu por que uma paixão Tem que ser importante Eu só sei que ela Chega e vem Sem aviso Sorrateira Quando você vê Ela está lá Eu só sei que ela Eu só sei que ela Eu só sei que ela Que ela está lá Eu só sei que ela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.